E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sun in Play aqui outra vez e dessa vez o Daniel trazendo pra vocês Novidade sobre a continuação da DLC de importação e exportação do GTA Online E galera... Olha que maravilha, mano! Eu estou no meu novo setup, cara, na minha casa nova Eu tô feliz pra caramba, mano, acho que vocês podem perceber que Embora eu esteja todo bagunçado, mas eu estou radiante, mano Olha isso, galera Na moral, que foda Não dá pra vocês verem muito bem, mano, mas olha Olha aqui Minha prateleira aqui atrás recheada com as coisas que eu tenho Mano, tem muita coisa bacana, muita novidade bacana pra vocês Eu vou fazer um vídeo mostrando esse meu novo setup pra vocês Porque ele está fantástico Eu ainda tô arrumando, ó Tem equipamento ali de DJ no chão Ainda tem uns quadros ali do GTA que eu vou colocar ali na parede Tem o meu quadro ali de lembretes, né? Pra eu poder me organizar melhor aqui no meu canal E também nos meus eventos Toalha na porta! A casa muda, mas os bons costumes sempre ficam, né, galera? E, mano, eu tô muito feliz, cara Eu cheguei e trouxe todo o meu setup sexta-feira E só consegui terminar de organizar tudo hoje, mano Olha como está uma correria na minha vida Mudança não é fácil, mano Ainda mais pra preparar o quarto todo Minha cama tá toda uma bagunça Não consegui montar ainda a minha cafeteira Tem muita coisa pra montar ainda Mas pelo menos o meu setup já está instalado E minha prateleirinha também ali já tá montada Vocês veem que tem os consoles aqui Meu drone, meus consoles ainda Eu não montei ainda Mas eu vou montar tudinho aí pra gente conseguir gravar vídeos pra vocês Certo? Mas eu já tô aí uns 85% Instaurado aqui em casa Tudo instaladinho pra vocês E pronto pra fazer vídeo novo Então, mano, muito obrigado por me acompanhar aí Nessa correira das últimas semanas Cobertura da DLC Importações e Exportações Foi fantástica Foi foda demais E tudo isso eu devo graças a vocês, meus inscritos Por estarem aí me apoiando do outro lado Então, muito obrigado, meus queridos Agora vamos parar de enrolação Bem-vindo aí o meu novo setup Em breve eu mostro pra vocês tudinho aqui E também fiquem ligados no meu canal La Mafia O link tá na descrição Que lá eu tô mostrando esse processo de mudança Demorou? E é o seguinte, meus queridos Temos novidade aí de veículos que foram confirmados Eu trouxe pra vocês semana passada aqui no canal A lista com todos os veículos que saíram nessa última DLC Só que teve alguns veículos que não saíram Mas eu não tô nem surpreso, né, galera? Porque a Rockstar ultimamente ela tem lançado veículos na DLC E depois vai saindo a semana Ela vai adicionando mais veículos aí pra complementar a DLC E os veículos que estão faltando Já vazaram imagens, galera Imagens em game do jogo Inclusive, galera, as imagens que eu vou estar utilizando aqui nesse vídeo São do meu parceiro Michael Kod Visita o canal dele, o link tá na descrição Bastante vídeo da hora aí pra vocês, demorou? E é o seguinte, mano O primeiro veículo que foi vazado aí Que já temos imagens É o Feaster Comet Retro Custom Se eu não me engano é a terceira versão do Comet, galera E ele vai estar disponível já nas próximas atualizações Que vão estar chegando agora Pelo que tudo indica Pode ser que ele já saia amanhã, terça-feira Que a Rockstar vai liberar alguma coisa Algum carro novo aí Como DLC pra gente Demorou, galera? Como vocês podem ver Ele é baseado naqueles Porsches mais antigos Os modelos mais antigos Da década de 60 Década de 70 E o carro, mano Vai estar incrível E poderemos personalizar ele Lá na Benes Original Motorworks O carro vai estar top Teremos também O Progen Itale GTB Na versão normal E versão custom O carro também vai estar muito top Vai ser baseado em uma McLaren E o carro tá incrível, mano Não tem muito o que falar Vai ser mais um veículo super Que vai ser adicionado nessa DLC E vai estar incrível, galera Temos também o Truefade Nero Versão comum e versão custom Que tá sendo baseado aí no Bugatti Chiron Que é um dos carros mais rápidos do mundo O carro tá incrível E no GTA não tá diferente, galera A versão tá incrível Tá muito bem produzida Simplesmente foda Teremos também o Dilbosch Spectre Que é também mais um carro esporte E também vai estar fantástico, galera Teremos ele na versão comum E na versão custom E vai estar disponível pra gente personalizar Lá também na Benes Original Motorworks Assim como todos os carros anteriores E por último, mas não menos importante Teremos uma nova moto A FCR 1000 Que é uma moto também muito foda E teremos também lá na versão comum E versão custom lá Se eu não me engano Na Benes Original Motorworks também Ok, galera? São cinco novos veículos Que vão ser adicionados agora Em ADD11 de DLC Porém, galera Teremos as suas versões custom também O que vai totalizar Oito novos veículos Pra gente aproveitar aí Há grandes chances deles já saírem Amanhã, terça-feira, dia 20 Não sei se vão sair todos Ou se vai sair apenas um Se vai sair a dois Provavelmente vão sair De dois em dois, galera Porque, né, mano Já tá perto aí da DLC de Natal E já vai ser semana que vem Praticamente, então A Rockstar vai ficar muito enrolando Pra lançar essas novidades Então vamos aguardar Amanhã é bem possível Que saia alguma coisa Se não sair Eu não sei o que a Rockstar Tá aprontando Mas, galera Já são imagem games Esses veículos Eles já estão no jogo Já foram adicionados Com essa da DLC que saiu Porém, eles vão sendo liberados Aí com os scripts da Rockstar Durante essas semanas, né Vamos aguardar Amanhã, se tiver coisa nova Eu trago aqui no canal Sendo em Play É óbvio pra vocês Então fiquem ligados aqui E se não for inscrito Se inscreva pra poder receber Mais novidades Assim que sair esses vídeos Vocês ficarem sabendo aqui Demorou? Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar o seu like Ainda mais por essa novidade, mano Que tá super bacana Se inscreva no canal Pra ficar por dentro das novidades Se já é inscrito Clica no sininho aí embaixo Porque sempre que sair vídeo novo Você vai ficar por dentro Nos acompanha Nas nossas redes sociais Que sempre que sair vídeo novo Eu aviso pra vocês Também tô mostrando Um pouco mais Dessa minha mudança Dessa nova experiência De tá numa casa nova Agora a vida adulta, né molecada? E é isso aí Não esqueça de conferir Os nossos últimos vídeos Que estão aí na lateral Confira tudinho Que tem muita coisa bacana pra vocês Muito obrigado pelo carinho E pelo apoio de sempre, molecada Tamo junto Aquele abraço Falou E até mais E até mais E até mais E até mais E até mais